O final do ano está chegando, daqui a pouco o carnaval, muita gente quer perder peso. Mas será que perder peso realmente é necessário? Vamos entender hoje qual é a diferença entre perder peso e emagrecer. Confere aí! Inicialmente, vamos entender uma estrutura básica do corpo humano. 70% é a água, os órgãos internos, os músculos e os ossos. Então, para perder peso, se eu perder qualquer uma dessas estruturas, na balança eu vou estar mais leve. Mas, se você realmente quer emagrecer, nós estamos falando de perder gordura, ou então ganhar massa muscular. Por quê? Porque emagrecer é uma relação entre percentual de gordura e percentual de massa magra, de músculos, que podem alterar conforme sua dieta e seus treinos. Você pode desidratar seu corpo, você pode perder um braço, você pode eliminar fezes e urina que estão acumuladas no corpo. Isso vai fazer você ficar mais leve na balança. Mas, não vai ser significativo a longo prazo. Tem um vídeo no YouTube que o rapaz perde 11 quilos de um dia para o outro. Mas, ele termina recuperando no dia seguinte. Porque é um peso muito volátil. Ele tanto pode ser muito fácil de perder, quanto fácil de ganhar. Desidratar o corpo é uma estratégia que os atletas usam para pesagens quando vão competir. Mas, não é duradouro. Agora, quando você faz uma dieta consistente, com foco e treina, o seu percentual de gordura vai diminuindo e você vai ganhando massa muscular. Consequentemente, você vai emagrecendo. Ah, mas meu peso continua o mesmo. Não se importe com o peso. O peso, ele pode permanecer o mesmo, mas o seu percentual de gordura pode ir diminuindo gradativamente e seu percentual de massa muscular pode ir aumentando. Você pode permanecer no mesmo peso, mas vai sentir diferença nas roupas que vão ficar mais folgadas. Porque a gordura, ela ocupa mais espaço, ela é menos densa. Para saber seu percentual de gordura, você pode fazer uma avaliação física com um educador físico que vai saber quanto de massa muscular você tem, quanto de massa gorda você tem, quanto você precisa perder, qual o seu peso ideal e estimar quanto você deve ter na próxima avaliação. Não vai ser do dia para a noite. Gradativamente, você vai perdendo massa gorda e ganhando massa magra. Assim, vai chegar no peso ideal e melhor, no percentual de gordura ideal. Então, bons treinos, foca na dieta e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.